Segunda pergunta, a ordem Clayton, Ademir Barreta e Glacir Gomes. Doutor Clayton, a mesma pergunta para os três. O senhor assume, nesse momento, há uma semana e um dia da eleição, o compromisso, caso eleito, de menos empreguismo e menos corporativismo na Prefeitura Municipal? Tempo. Com certeza, Rogério, com certeza, ouvintes e eleitores, nós temos no nosso plano de governo um enxugamento efetivo da máquina pública, para que sobre valores importantes, a fim de que possamos, finalmente, disponibilizar a UTI neonatal, que é uma necessidade da nossa comunidade, para que nós possamos oferecer creche 100% gratuita a todos os munícipes de Farroupilha, isso é um compromisso nosso de governo, para que nós possamos ter o posto compartilhado de polícia militar e civil no bairro Primeiro de Maio, para atender a zona sul da cidade, onde nós teremos aí também uma delegacia, um cartório especializado para as demandas da mulher, com quem eu tenho uma grande preocupação, a mulher precisa ter o seu espaço para trazer as suas demandas, e esse dinheiro público, ele permitirá que nós realizemos, de forma, quando bem gasto, realizemos grandes obras de infraestrutura no município. Esse é um compromisso que eu assumi desde o início da campanha, e nós achamos que, além de economizar na máquina pública, nós precisamos, em nome da decência, da ordem, da honestidade administrativa, realizar bons contratos de serviço. Nós não queremos mais, no nosso governo, contratos de serviço com aspecto de pecaminosidade. Nós queremos contratos puros, limpos, bem feitos, saudáveis, sem nenhum tipo de vínculo, com qualquer tipo de insegurança pública, ou gasto inadequado do dinheiro público. Nós vamos ter um governo justo, democrático, de demandas populares para todos, sem diferença de bandeira, de cor, sem diferença de credo, sem diferença pessoal alguma. Nós vamos fazer um governo de apelo popular para a cidade de Farroupilha. Mesma pergunta, Ademir Barreta, o senhor assume o compromisso, há uma semana e um dia antes dessa eleição, 2012, caso eleito, de menos empreguismo e menos cooperativismo, junto à Prefeitura Municipal? Tempo? Nós queremos falar a toda a nossa comunidade farroupilhense, que nós fazemos um governo de gestão, um governo de pessoas preparadas e qualificadas. Os resultados nos índices de educação comprovam isso. Os resultados nos índices de saúde pública do nosso município comprovam isso. Os municípios podem gastar até 52% de sua receita em folha de pagamento. O município de Farroupilha é um município modelo, exemplo para o país, onde a folha de pagamento não chega a 40% das receitas do nosso município. Então, quero dizer que nós temos um governo decente, nós temos um governo honesto, nós temos um governo eficiente. E dizermos que 65% de todos os funcionários da Prefeitura estão na área de ensino. São os nossos professores, as nossas secretárias escolares, as nossas merendeiras, que desenvolvem um extraordinário trabalho que orgulha cada um dos farroupilhenses. Mas dizermos, acima de tudo, que o nosso governo é um governo que trabalha em cima de pilares, os pilares da sociedade. Um governo que trabalha para o ser humano em todas as suas ações. A saúde, a educação, a geração de emprego, a moradia, o projeto habitacional. A dona Maria, que recebeu seu apartamento lá no São Francisco. A professora Luciana, lá na Escola Santa Cruz. Tenho certeza que cada uma delas tem muito orgulho da equipe de funcionários que a Prefeitura tem, da seriedade com que é conduzido o nosso governo, com as prioridades que são elencadas no nosso trabalho. Mas, acima de tudo, dizermos que serviço público não se faz com máquinas. Serviço público se faz com pessoas, com atendimento humanizado e de qualidade. Por isso que eu quero agradecer a cada um dos que compõem a equipe de servidores públicos do município que fazem esse excelente trabalho de valorização da nossa comunidade. Tudo aí, senhor senhor. Tempo, ok. Vamos com o Glacir Gomes. A pergunta é, o senhor assume, nesse momento, o compromisso, caso eleito, de menos empreguismo e menos corporativismo na Prefeitura? Glacir, tempo. Não só nesse momento, desde o início da formação do PV, a nossa proposta era reduzir 70% dos CCs. É daí que vai sair dinheiro para aplicar na população, na nossa gente toda da cidade, não só nossa gente dos partidos. O PMDB estava com cinco partidos, acrescentou mais três partidos. Hoje são oito partidos. Alguém que está nos ouvindo vai acreditar que o prefeito Baretta, se caso fosse reeleito, ia diminuir o número de CCs? Eu acho que não. Eu acho que nenhum dos eleitores que estão nos ouvindo vai acreditar nisso. E com todo respeito com o meu amigo, doutor Clayton, ele também não vai conseguir reduzir isso aí, doutor. O senhor tem cinco partidos juntos e cinco partidos por demais já conhecidos. Então isso aí, quem tem condições, Rogério, de reduzir a folha e enxugar a máquina pública é o PV. Porque o PV não tem compromisso com nenhum partido. O PV está sozinho nessa eleição contra 13 partidos. Aceitamos esse desafio justamente para isso. Para mostrar que é possível sim enxugar a máquina e devolver os impostos caros, muito caros, para a população. E aí vai aparecer dinheiro para investir. E não só pintar de cordão das calçadas de branco, que é a maior obra dessa administração de 12 anos. O PV tem como reduzir, enxugar a máquina e devolver para a população. O prefeito Ademir falou ali que é uma administração limpa, clara. Não é isso que os jornais estão dizendo, prefeito, nas últimas duas semanas na cidade. Não é isso que apareceu na Rede Globo no dia 21 de 6, quando foi notícia regional e nacional, onde servidores em Farropilha são denunciados pelo MP. Não é isso que está se vendo ali no ponto da prefeitura, que tem mais de cinco anos com problemas. Nós vamos enxugar, nós vamos botar ponto biométrico. Por que o prefeito não fez isso? Há mais de 10 anos em outras cidades tem isso. Tempo. A terceira pergunta, a ordem, Barreta, Glacir e Clayton. A terceira e última pergunta aqui da Espaço FM. Que Farropilha o senhor quer para os próximos quatro anos? Novas indústrias, mais empregos, crescer, temos estrutura ou chegamos no limite? Dois minutos. Agradecermos a oportunidade, Rogério, e dizermos que nós queremos uma Farropilha que seja, e que continue sendo a terra das oportunidades, uma terra que possa receber as pessoas aqui e que aqui elas encontrem emprego, mas que nós, eu e o Busetti, governando a cidade, estaremos preparando ela para continuar a crescer com infraestrutura, com grandes áreas de lazer, com a conclusão do Parque de Nova Milano, com a implantação do Parque de Rodeios para que todos os nossos tradicionalistas possam ter acesso a esse Parque de Rodeios, mas, acima de tudo, construirmos 1.500 apartamentos para que os trabalhadores que chegarem na nossa cidade possam ter o sonho realizado do emprego e da moradia, ampliarmos as nossas escolas para que possamos manter essa qualidade para cada um dos nossos filhos, para cada um dos farropilhenses que necessitam dessa escola pública de qualidade. Construirmos postos de saúde no bairro Monte Verde, no bairro América e lá no Rio Burati, para podermos atender ainda melhor na área da saúde a nossa comunidade. Concluirmos a nossa UTI neonatal para podermos também dar a tranquilidade às mães gestantes do nosso município. Podermos, sim, concluir a UPA, que é o nosso posto de saúde 24 horas. Essa é uma farropilha que nós queremos, uma farropilha onde as pessoas têm um emprego e têm uma felicidade, mas, acima de tudo, continuem tendo ao seu lado o apoio do nosso governo, o carinho do nosso governo e que possam continuar tendo um prefeito acessível, como foi o Pascual, como sou eu, que recebo a todos no gabinete, que conheço todas as pessoas de farropilha, que conheço todos os bairros e que sei aonde estão os problemas, que nós ainda não conseguimos solucionar, mas que, com certeza, nós vamos resolver nos próximos quatro anos de governo. Lassir, a pergunta é que farropilha o senhor quer para os próximos quatro anos novas indústrias, mais empregos, crescer mais, temos estrutura ou chegamos no limite? Não tem limite para crescer, Rogério, o crescimento tem que ser harmônico, uma palavra que era muito usada nas administrações anteriores, crescimento harmônico é crescer tudo, é crescer a segurança, é a saúde, é o meio ambiente, é cuidar da nossa gente de farropilha, toda a nossa gente que está na cidade e não só a nossa gente dos partidos. E o prefeito atual seguido usa isso, para os amigos, as benesses, para os inimigos, o rigor da lei. O prefeito riu agora, acho que ele se lembrou das vezes que ele já disse isso para as pessoas lá que ele atendia. Faremos, prometemos, temos um projeto, será entregue, isso eu vou repetir muito no decorrer aqui do debate, que é só isso que essa administração sabe fazer, 12 anos de promessa, 12 anos de poucas obras, consumindo 13 milhões por mês, aonde está esse dinheiro? 13 milhões por mês, eu digo para vocês, consumido pela máquina pública. É isso que o cidadão precisa? Qual o benefício que o cidadão teve com essa administração de 12 anos? Onde se vê esse benefício para o cidadão? Na saúde, na segurança, no lazer e no meio ambiente, que não é. Então, assim, falta muita coisa para melhorar e a cidade que nós do PV queremos é o que nós temos ouvido nas nossas caminhadas pelos bairros. É fazer uma cidade para todos, para todos da cidade de Farrupilha. Independente se está aqui há 75 anos, há 100 anos, ou há 10, ou há 2, ou há 1 mês. Quem vem para cá escolhe a cidade, torna a cidade de todos. E não só como às vezes as pessoas usam. É não, esse aqui é da nossa gente, esse aqui nós temos que fazer, nós temos que fazer para todos. É essa Farrupilha que nós queremos, para todos. Cláudio Gonçalves, que Farrupilha só quer para os próximos 4 anos novas indústrias, mais empregos, crescer mais. Temos estrutura ou chegamos no limite? Tempo. Desde a Revolução Farrupilha, igualdade, liberdade, fraternidade, cabe muito bem em Farrupilha. Nós queremos uma cidade livre. Nós teremos como primeiro ato de governo a declaração de Farrupilha livre. Livre de bandeiras políticas, livre de pessoas com diferença, a igualdade, a fraternidade estarão entre nós. Nós vamos fazer um governo de pessoas que possam olhar, mirar adiante e prospectar um futuro melhor. Se Farrupilha precisa crescer, deverá continuar crescendo. Não vamos fomentar a vinda de empresas de fora de Farrupilha, mas vamos fazer com que o nosso empresário, que as pessoas que aqui trabalham, que aqui produzem, sejam valorizados e possam crescer convenientemente, dando emprego às pessoas que moram aqui, às pessoas que trabalham aqui, às pessoas que vivem aqui. Nós vamos disponibilizar obras de infraestrutura importantes nas vias que circundam a cidade. Nós vamos ter uma valorização do estudante nas escolas municipais, através de um remolde das nossas escolas, escolas, muitas delas construídas de forma emergencial e que precisam de uma reforma. Teremos o contraturno itinerante para a formação dos nossos estudantes nos diversos bairros da cidade, em cursos profissionalizantes. Nós teremos, na nossa cidade, a capacidade de valorizar o que temos de melhor da nossa gente, a sua fé, a sua religiosidade, através do turismo religioso, bem fomentado. Nós vamos ter o transporte universitário 100% gratuito, para que os nossos jovens possam passar por processo de formação adequado. Nós vamos valorizar o interior para fixar o jovem no interior, 24 quilômetros de asfaltamento no interior. Nós vamos fazer um remolde nos bairros, um realinhamento das estruturas dos bairros, criando espaço livre para as pessoas nos bairros.